Ei, tu já está se aprontando para ir para o sertão E aí, Isa? O que é isso, Isa? Está lá para o sertão? Isso aqui é fogo, fazer as estacas para fazer a cerca do sertão Estou com vontade de fazer as estacas lá Eu fui saber do preço, as bichas estão meio pesadas E ainda tenho o trabalho de levar, né? Além de comprar, ela tem o trabalho de levar E eu quero ter uma forma, projeita ela ir lá para o sertão E lá mesmo eu faço as minhas peças da cerca Olha aí, olha É assim, ela é desmontada, tiro ela aqui Como é o nome dessa peça, Isa? Aqui, a gente chama, eu chamo essa de forma E fazer estaca com a cerca, certo? Essa cerca que a gente derrena, né? Faço com ela aqui, olha Aqui tem as partes do zarama, vou passar o zarama Vou botar aqui na parte de 23 E assim, né? Tudo que você fizer para diminuir os gastos Aqui uns dias negaram me dizer isso Você usar é onda de poucos gastos Eu não sei nem falar não, pessoal Mas acredito que seja por aí assim Tudo que eu puder diminuir os gastos Tanto para que eu trabalhe como para mim Vai ficando Por exemplo, se eu for comprar uma peça dessa aqui Eu pago, vamos dizer que eu pague 30 reais Se eu fizer ela aqui Ela sai por 20, ganha 10 Se eu fizer 3, já dá para eu comprar o cimento Atenção do consagro de cimento Então, olha assim, rainha Pessoal, é assim que eu trabalho, pessoal Não gosto de explorar ninguém em serviço E muito menos de ter muita despesa Para estar além do outro Pessoal, eu sou assim Pessoal, dá um likezinho aí, pessoal Me desculpe se eu falo alguma coisa errada Porque eu sou uma pessoa Posso dizer que eu sou analfabela Sobre leitura Não sei ler, não sei escrever Mais inteligência maior Para serviço de obra Construção E coisas do sertão Do trabalho, do dia a dia Isso aí, Deus me deu Agradeço a todos Pessoal, dá um likezinho aí Para melhorar mais o canal do veinho E tem mais coisa para frente, pessoal Pode perguntar, pode estar aí O que vocês quiserem saber sobre construção Sobre lá no sertão E eu vou gravar Vou começar a gravar as coisas lá no sertão também De novo Logo, logo eu estou voltando Beleza? Valeu!